Eu conheço o Quintela já há alguns anos e meu contato com ele sempre foi muito, muito próximo. O Quintela é um profissional maravilhoso. Eu sempre tive uma afinidade, desde o primeiro momento que eu fui trabalhar com a Young Rubicon, com o Quintela. A Telefônica foi um atendimento sempre positivo, eficiente, de qualidade. E tem uma história com o Quintela muito interessante porque eu sempre tive no Quintela uma pessoa que sempre esteve perto de mim. Sempre que a gente teve alguma relação de atendimento cliente, eu sempre queria falar com o Quintela, mandava para ele uma mensagem e essa mensagem ele respondia sempre muito rapidamente. E aí, quando eu fui para a Cannes, esse ano que passou, eu encontrei o Quintela lá. E aí eu perdi meu celular. E lá em Cannes ninguém consegue falar com ninguém, porque está todo mundo na rua ou no palé. E você, para encontrar alguém, você tinha que ligar para o Brasil, para alguém no Brasil ligar para a pessoa que estava lá, para você se encontrar, para almoçar, para jantar, para ir no palé, ver lá o evento. E aí, sempre que eu queria falar com o Quintela, ela aparecia na minha frente, ou na rua, ou no palé. Então, assim, é uma agência que tem um atendimento que você pode, não precisa mandar mensagem, que ele aparece na sua frente. Então, para mim, é uma história, assim, literal, de um atendimento que aparece quando você precisa.